gente ai que legal hein hermana que a gente descobriu aqui sem querer gente descobrimos um lugar hoje o passeio vai ser super diferente nós viemos atrás de um donut que vocês vão ver que a gente vai achar ele aqui dentro e descobrimos um mercado aqui em hollywood sensacional muito legal é tipo um seasa de são paulo uma feira livre tem tudo então vamos conhecer o yellow green farmers market ea gente tá super curioso aqui aqui é muito legal porque você pode provar tudo em todas as barraquinhas que tem você pode provar as comidinhas delicia nossa fome então parem todas as barraquinhas e come para encher a pancinha eu falei gente que tudo a gente prova aqui olha que delicia o que você está fazendo ai? o que você está fazendo ai? eu estou me refrescando gente é tão quente tão quente que tem esses lugarzinhos aqui ó essas estações pra você se refrescar e você fica parecendo a Ivete Sangalo a Claudinha Leite cabelos ao vento cabelos ao vento cabelo cabelo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a Laura, gente, ela tem também um lugar aqui do lado dos Dunnets, ela é muito simpática, ela é da plantinha de graça, mas também já acabou porque já tá no final da feira. E ela tem tudo aqui no espaço dela, então venham conhecer a Laura porque ela é muito, muito simpática. Muito! E a Copa do Mundo é Nossa! Gente, ele tem as melhores castanhas aqui do Yellow Green Farmer Market. Irmã, gente, você só come. Açaí com criança é ótimo, eles não aguentam tomar tudo e ter um restinho presente. E aí não gasta nada, né? Açaí? Açaí, que ela vai trovar. Bom, o nosso vídeo tá chegando ao fim. Obrigada por ter acompanhado até o final. Vale muito a pena conhecer aqui, gente. É muito, muito legal. Entendi tudo. Olha quantas pessoas simpáticas que você vai encontrar nesse lugar, gente. É um lugar que tem vários tipos de comida vegana, orgânica. Gente, do mundo inteiro. Vem pra cá almoçar, passa um dia aqui que é muito gostoso. Que incrível. E você faz uma feirinha, compra verduras, compra legumes, compra frutinhas e várias coisas diferentes. O horário de funcionamento aqui é das oito às quatro da tarde, todo sábado e domingo. Então, se você tiver a oportunidade, vem conhecer, porque é muito legal. E não deixe de assistir os outros vídeos que nós fizemos, porque tá muito legal, né, irmã? Obrigada por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Beijo! É no Brasil? É no Brasil. We love you. Gente, olha, cada coisa mais roupa. São muito fofos. Vem pra cá conhecer. Beijo! 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 Tchau! 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 Tchau!